A caravana que veio lá da Vigo de Nibiru. A outra caravana que veio lá de Veneza. Muito obrigada ao nosso grande mestre de todas as másteres. E vou colocar aquela música especial que os senhores me pediram. Certo? Só um pouquinho. Atenção. Olha bem a sua máscara. Atenção. 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 Homens, mulheres, velhos, crianças... Veja específica! Ah, tem que ser um só? Quantos você quiser! Só me conta quem são os personagens da história! É, então! Eram homens, mulheres e crianças! Porque eram muitos! Eram muitos! Quantos? Ah, tinha muitos! Muitos quantos? Mil! Nossa, mil! E aí? E? Mas... Tinha um dos mendigos que ele mais se identificava! Sim! Conta pra plateia! O nome dele era Manuel! Manuel! Ele virou mendigo por conta de... Conta pra plateia! De toda vez... Ele era camelô como... Como Carlos! É, isso! Como Carlos! Ele era camelô como Carlos! E então, Carlos falou... Olha, eu fiquei rico! E ele ficou pobre! Ele era como eu! Podia eu estar como mendigo! Então, ele resolveu ajudar primeiramente o Carlos! O Manuel! O Manuel! O Carlos ajudou o Manuel! É, ajudou o Manuel! Ah, que maravilha! Como ele fez isso? Não! Porque ele tinha muito dinheiro! Daí ele pegou... Falou... Não! Agora eu preciso ajudar alguém! Olha pra plateia! Eu vou ajudar o Manuel! Porque o Manuel! Ele é muito amigo meu! E tipo... Ele... Olha pra plateia! Como ele era... Pra lembrar daí! Como ele era... É... Camelô! E depois ele virou... Mendigo! 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 Desculpa! Aí ele pegou e falou assim... Olha pra plateia! É! Isso aí! Ele pegou e falou assim... Não! Eu vou ter que ajudar o Manuel! E ajudou o Manuel! Comprou um carro pro Manuel! Comprou uma casa pro Manuel! Comprou o que mais pro Manuel? Comprou roupas! Comprou! Sapatos! Ajudou a família! E aí? O que que aconteceu? Imagina!